Bom, aí resolvemos pegar um táxi até o Vaticano, daqui, bateu um até o Vaticano, perto da Fontana de Treve, dá no máximo, que é pelo taxímetro aqui, dá no máximo 10 euros, para 4 pessoas, ficou bom, né, então a gente vai seguindo. E São Pedro, aqui estamos. E aí A CIDADE NO BRASIL A gente está aqui na frente. Olá! Meu Deus! Obrigado. 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 O que é isso? Obrigado. 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 Esse prato é um fettuccine à bolognesa, uma salada César, esse é uma bruschetta? Sim. Bruschetta e mais um fettuccine ali. Tudo regado, uma coca-cola, mais um prato. Eles levaram lá, mas é faixa de 16 euros, né? É isso? 16? 16 euros pra gente comer aqui, ó. Nessa região aqui que eu vou mostrar pra vocês, ó. Dentro do Vaticano, Basílica de São Pedro, pra comer aqui. E a salada César eu não vi o preço. O seu parece que é 14, a bolognesa que vai chegar ainda. Já já eu mostro, hein? E aqui está a lasanha da Maria, gente. Olha aí, 14 euros com a coca-cola, a salada César. Gostou, Maria? Amém. Muito boa. É, sim. Muito bom, hein? E aí, sim. Que brilho. Que brilho. Vai tirar uma foto, né, Maria? Que brilho. Que brilho. Que brilho. Olha que bonito, gente Estamos lá do Vaticano, aquele lugar lá, até aqui, a pé Elas não gostam de aparecer, elas ficam de costa para a gente Olha quantas baritacas nós temos aqui Voaram, uma voou Olha quantas baritinhas No carro Olha quantas baritinhas Aqui, dessa região do Vaticano, do Castelo San Angelo, até onde nós estamos hospedados Os lugares como nós estamos vendo nessas imagens e ver outros pontos turísticos também Aliás, belíssimos em toda a cidade de Roma, na Itália Espero que tenha gostado Obrigado para você que ficou até o final Obrigado pela curtida, o comentário E em breve tem mais tour para você na Itália